Daí elas bebendo e tal, elas, pô, bebe aí, eles, aí eu, tá, vou beber, eu não curto. Só que aí, tipo, eu bebi um pouco, meu, já comecei a me soltar. Aí, nisso que eu comecei a me soltar, ele tava do meu lado, aí eu comecei a dançar e, tipo, ele ia atrás, aí começou a rolar. Mas, assim, rolar por rolar, eu não falei assim, caraca, eu faço questão de dar pra ele, não. Era natural.